Clog camuflada, combinar com o traje Ela fala que eu não presto, eu confirmo que é verdade Mas não é minha culpa, é consequência da vida Eu não acredito no amor, por isso eu viva, putaria F. Gomes rude, G.B.R. é rude Amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. é rude Amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. é rude Amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. é rude Amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. é rude Amor é psicológico, então senta e não se ilude Empina e joga danada, empina e joga danada Que andou gravando um vídeo foda da sua sentada Empina e joga danada, empina e joga danada Que andou gravando um vídeo foda da sua sentada Empina e desce faz o cara é um campo colocando então vai jogando, 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 jogando Em vina desce faz o caramba, colocando e tu vai jogando Jogando, jogando, jogando Em vina desce faz o caramba, colocando e tu vai jogando Jogando, jogando, jogando Clock camuflada, combinar com o traje, ela fala que eu não presto, eu confirmo que é verdade Mas não é minha culpa, é consequência da vida, eu não acredito no amor, por isso eu viva, putaria F. Gomes rude, G.B.R. rude, amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. rude, amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. rude, amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. rude, amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, G.B.R. rude, amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, Gomes rude, Gomes rude, amor é psicológico, então senta e não se ilude F. Gomes rude, Gomes rude, Gomes rude, amor eu posso falar Obrigado.